Aleluia, 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 Aleluia Este nosso mundo Sentido terá Se Tua palavra regrupar Aleluia 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 Vamos só nas vozes Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Ao anoitecer daquele dia O primeiro da semana Estando fechadas Por medo dos judeus As portas do lugar Onde os discípulos se encontravam Jesus entrou E pondo-se no meio deles Disse A paz esteja convosco Depois destas palavras Mostrou-lhes as mãos E o lado Então os discípulos se alegraram Por verem o Senhor Novamente Jesus disse A paz esteja convosco Como o Pai me enviou Também eu vos envio E depois de ter dito isso Soprou sobre eles e disse Recebei o Espírito Santo A quem perdoardes os pecados Eles lhe serão perdoados A quem não os perdoardes Eles lhe serão retidos Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Uma palavra sobre A festa de Pentecostes No Antigo Testamento Esta festa Nasce então No No Antigo Testamento Para que a gente saiba Eu sei que vocês já leram Já escutaram sobre isso Mas é sempre bom Repetir Essa festa é muito antiga Ela Era celebrada Pelos israelitas Mais antigos Cinquenta dias depois Do plantio Então cinquenta dias depois Já os primeiros frutos da terra Já A terra já dava os seus primeiros frutos Então esta festa era para que os Agricultores levassem os seus primeiros frutos Ao templo Ao lugar sagrado Então também era chamada de festa das primícias Desses primeiros frutos Cinquenta dias depois Depois O povo de Israel associou esta festa Ao dom da lei A experiência do Sinai Onde Moisés recebe As leis nas tábuas Então eles passaram Então eles passaram a celebrar esta festa Cinquenta dias depois Da Da Páscoa celebrada por eles Bem Então Depois da ressurreição de Jesus Diz os atos dos apóstolos Que Os discípulos Os apóstolos Estavam Reunidos nesse dia No dia de Pentecostes No dia em que eles estavam celebrando O dom da lei Cinquenta dias depois Da Páscoa E aí Houve um Uma grande comoção Entre todos E o Espírito Santo se manifestou Em línguas de fogo Como diz A palavra E todos Se compreenderam Era uma festa Que atraia pessoas De várias línguas De outros lugares E naquele dia Então Todos passaram A se compreender Também Um sinal De que A Babel A torre de Babel Que foi a confusão Das línguas Ninguém se entendia Naquele momento Você estava restaurando Então A comunidade Passa a se entender A se compreender Por isso Por isso nós celebramos A festa de Pentecostes E já estamos Em clima de Copa do Mundo Quando se fala Em pentacampeão Quer dizer Cinco vezes campeão Pentecostes Significa Cinquenta dias Tem a ver A palavra A mesma raiz E o mesmo radical Para que a gente Compreenda Esses cinquenta dias Depois da Pásco E nós estamos Hoje aqui Exatamente Cinquenta dias Depois da Festa da Pásco Que a gente celebrou Que hoje a gente Nessa celebração Nós estamos Então Completando O ciclo pascal Com a instauração Do tempo Do Espírito Santo De Deus Qual é então A importância E a força do Espírito Na sua vida Que eu gosto sempre De perceber A A realidade Da Da força De Deus Na nossa vida No cotidiano Senão não teria sentido A gente estar aqui A presença de Deus Deve fazer sentido No seu dia a dia A gente não pode estar aqui Só porque alguém mandou Só porque alguém obrigou Só porque é tradição Da família Nós estamos aqui Porque Eu acredito Que Deus Está comigo Sim Eu acredito Que Deus Conduz a minha vida Ilumina as minhas decisões E é por isso Que eu estou de pé Apesar de muitas vezes Passarmos por sofrimentos Dificuldades Eu continuo de pé Porque eu creio Que o Espírito Santo Está comigo E eu venho Para a igreja Para Me renovar Renovar o Espírito Em mim A força do amor De Deus Na minha vida E a resposta Está no Evangelho Olha a situação Dos apóstolos De Jesus Em três momentos Mostra que a coisa Não estava muito boa Entre eles Primeiro Diz a palavra Ao anoitecer Quando na Bíblia Diz ao anoitecer Significa que as coisas Estão ficando sombrias Que a noite Estaurou-se A noite escura O seu momento Da dúvida O momento Da incerteza Que não se vê bem O momento Em que a gente Parece perder as esperanças Por isso que a palavra Coloca Ao anoitecer E que não vive Na sua vida Momentos de anoitecer Também Parece que a esperança Vai se apagar Assim estavam os discípulos Depois O outro momento é Estando fechadas As portas Ou seja Eles estavam fechados Eles se fecharam Em si mesmos Eles se encontravam Longe de todos E de tudo Preferiram se fechar Quando a noite vem A gente também Tem essa tendência De se fechar Quantas vezes A gente também Não se fecha Em nós mesmos Não queremos falar Com ninguém Não queremos dizer O que está acontecendo Conosco Procuramos Evitar o máximo As pessoas Procuramos ficar Mais em casa Quando a gente passa Aqueles momentos Mais complicados Se fechar Fechar as portas Para o mundo E podemos também Fechar as portas Para Deus Então Eles estavam De portas Fechadas E o outro momento É Por medo Dos judeus Toda essa situação Gera medo A outra experiência É o medo Eles estavam vivendo Momentos de medo Porque Porque Crucificaram Jesus Mataram O mestre O que poderiam fazer Com eles Então Talvez muito pior Então eles Estavam com medo Vocês percebam Que a dinâmica Do evangelho Mostra a dinâmica Da nossa vida Mostra que são Coisas que podem Acontecer com qualquer Pessoa Com qualquer ser humano Que ninguém está Livre disso daqui De anoitecer Medo Portas fechadas Assim é a nossa Realidade humana A Bíblia está falando Da realidade humana A Bíblia está falando Do seu dia a dia A Bíblia está falando De você Está falando Da sua história De vida Da nossa história De vida Mas a Bíblia Não só relata A nossa história De vida A Bíblia também Nos dá a solução O que é necessário Então Que aconteça Para que a gente Saia desta Situação De anoitecer De portas fechadas De medo Aí vem o desfecho Jesus entrou E pondo-se No meio deles Aí É quando acontece O grande milagre A grande transformação Jesus entrar E se colocou No centro Ele E o próprio Cristo Entrou Quando Jesus Cristo Entra na nossa vida E ocupa o centro Da nossa existência Pondo-se no meio deles Ou seja No centro E aí as coisas Começam a se transformar Será que não é hora Da gente abrir Espaço Algum espaço Para que Jesus Cristo Possa entrar Na nossa vida Ocupar o centro Da nossa existência As coisas começaram a mudar Porque Diz a palavra Então os discípulos Se alegraram Por ver O Senhor Portas fechadas Medo Anoitecer Mas vem a palavra Agora Alegria Eles se alegraram Começaram a ter Um alento Começaram a ter Uma esperança Com a presença De Jesus E é isso Que Jesus Cristo Pode fazer Na sua vida Ele estando No centro Começar A trazer A alegria Que antes Não havia Precisava Algo novo Acontecer Para que essa alegria Pudesse vir Porque ela não ia vir do nada Essa alegria Vem de Jesus E depois ele diz A paz Esteja convosco A primeira coisa Que Jesus Cristo Nos dá Diante da nossa Noite escura Das portas fechadas É paz Porque sem paz A gente não consegue Caminhar A primeira coisa Que você precisa ter Diante da tempestade Diante das coisas Que podem acontecer É paz Quando a gente tem paz A gente consegue Raciocinar A gente consegue Pensar Não é que A guerra Cessou Mas você Encontrou paz E aí você Inicia um processo De Resolução E solução Dos problemas E a primeira coisa Que Jesus Cristo Dá Então É paz Ele repete Mais uma vez Da paz A paz Esteja convosco E aí o terceiro E último momento Que Jesus Cristo Faz é Depois de ter dito isso Soprou Sobre eles E disse Recebei o Espírito Santo Então Jesus Cristo Dá o Espírito Santo O Espírito Santo É Força O Espírito Santo É Energia vital Que nos coloca Para frente Sopro Vocês já perceberam Que O moinho Move-se A A força Do vento Que move O moinho Essas Esses Postes Da energia Eólica Também É o vento Que move Essa Então o vento Por mais sutil Que seja Ele É Força O vento É força Então o Espírito Santo É A força De Deus Que nos coloca Para frente E depois os discípulos São enviados Em missão A fazer Acontecer Na sua vida Nas suas vidas O novo O Espírito Santo Renova E faz novo A todas as coisas Gente Aqui está A nossa vida Nessa palavra Aqui está A sua vida Basta então Acolher Jesus Cristo No centro Da nossa existência Que a paz Se instaure E a alegria Chegue E o Espírito Santo Nos conduza É assim que eu experimento No meu dia a dia É assim que você deve experimentar Também no seu dia a dia É assim que você deve experimentar Nos seus momentos Mais difíceis E complicados Nos seus momentos Também De glória O Espírito Santo Deve estar te conduzindo E te orientando Em todos os momentos Então a fé Tem a ver Com a vida Sim A fé tem a ver Com o nosso dia a dia O mundo Depois da idade Moderna Por meio Dos seus teóricos Quis tirar Deus Da vida das pessoas É por isso que até hoje Nas universidades Os professores Parece que acham bonito Dizer que são ateus E eles mal sabem Que isso é uma herança Da idade Moderna Do iluminismo Do racionalismo E ainda hoje Repetem coisas Arcaicas Conduzidos por ideias Já envelhecidas Como se que Para fazer ciência É necessário tirar Deus da história E não é necessário Para fazer ciência Como que Para eles falarem lá E que suas palavras Sejam tidas Como verdades Eles não podem ter Uma fé Ou até esconder A sua fé E aí fazem Dos alunos Muitas vezes Pequenos Novos Ateus Desnecessário Eu estava lendo Esse dia Uma Uma matéria E falando sobre A vida Moderna E tudo Aí estava vendo A pesquisa Desse autor Conhecido Abraham Maslow Uma pesquisa interessante Ele que fala Da hierarquia Das necessidades Mas ele tem Uma pesquisa interessante Que Ele Ao invés De estudar Como seus colegas Estudavam as pessoas Que tinham problemas Psicológicos Ou Que tinham Seus desvios Psicológicos Ou seja Para É assim que os psicólogos E os psicanalistas Fazem estudar Ele procurou estudar As pessoas sadias Ele passou A estudar As pessoas Sadias As pessoas Sem grandes complicações Que viviam sua vida Normalmente E ele percebeu Que no traço De vida E história Dessas pessoas De personalidade Dessas pessoas Tem um traço De Deus Tem o transcendente E eles perceberam Que aquelas pessoas Que ele pesquisou Todas tinham Na base Uma experiência Religiosa Então a experiência Religiosa Também Tem Esta Grandeza De nos fazer Melhores E nos fazer Superar Certos Traumas Sem nos deixar Marcas Para sempre É assim que faz O Espírito Santo De Deus A experiência Religiosa Na nossa vida Abramos espaço Então para Deus Todos os dias Para que Jesus Cristo Possa habitar O seu coração E o centro E te dar O Espírito Que é a força vital Que você precisa Para todos os seus momentos Para que você tenha Paz E a paz E a paz Te ajude A pensar A raciocinar A caminhar Para a frente E a esperança Jamais Se apagar Louvado seja O nosso Senhor Jesus Cristo Senhor Crie em Deus Pai Todo poderoso Criador Do céu E da terra Jesus Cristo Criador Criador